O Conselho Nacional de Transição, o CNT, já ocupa 90% da Líbia. Bani Walid é uma das últimas cidades que ainda tem soldados resistentes leais ao ditador Muammar Gaddafi. É uma catástrofe em Bani Walid, não tem comida, remédio, eletricidade e comunicação, e tem a presença dos atiradores. Demos a eles a anistia para ficar. Não a anistia de não enfrentar um julgamento, mas a garantia da vida, porque nós não queremos nenhuma morte. Se entregarem as armas, serão protegidos e vamos cuidar deles. Sem negociação, os rebeldes agora esperam a ordem para atacar. Não tem mais muitos soldados na cidade, até os mercenários fugiram. Mas o CNT teme que os que ficaram usem a população de Bani Walid como escudo humano.